A Polícia Civil de Rio Verde investiga um caso de racismo num posto de combustíveis. A vítima é um frentista que diz ter sido ofendido pelo gerente do posto por causa da sua cor de pele. O Matheus Albernazio chega agora ao vivo com mais informações desse caso pra gente, contando o que aconteceu e como está sendo tratado o caso aí na cidade. Matheus, boa tarde. Oi Lílian, boa tarde pra você, boa tarde também pra quem tá em casa. Bom, de acordo com a denúncia, o frentista, que tem 27 anos, ele era chamado de preto no posto de combustíveis em que ele trabalha aqui na região sudoeste do estado, em Rio Verde, e segundo ele, ele passava por humilhações desde o último dia 18 de maio. De acordo com a denúncia, Lílian, inclusive nesse dia 18 de maio ele teria errado ao passar um combustível pra um tanque de armazenamento e o chefe dele, né, o gerente de pista, que é aquele encarregado de receber o combustível do posto, não teria permitido que ele usasse uma máquina pra puxar aquele combustível de volta e ele teria então que usar a boca pra fazer isso. Ele relatou que passou várias humilhações desde o dia 18 de maio e procurou, decidiu procurar a delegacia de polícia civil daqui de Rio Verde só na última sexta-feira, justamente por medo de retaliações. A gente vai ver o que disse a delegada responsável pelo caso. A polícia civil agora vai ouvir as partes envolvidas, né, solicitar alguma imagem porventura existente, né, de câmeras de segurança e apurar exatamente a conduta. Se houve só a parte trabalhista ou também se essa parte de negar o equipamento de trabalho também faz parte de discriminação, porque há tipos penais nesse sentido dentro da lei de crimes raciais. Bom, ainda nessa semana, de acordo com a polícia civil, devem ser ouvidas a vítima e também o suspeito. E claro, a gente segue acompanhando esse caso. Lílian? Obrigada, Matheus, pelas informações. E olha, a polícia não divulgou o nome do gerente e também do posto onde isso tudo aconteceu. Assim que a polícia tiver novidades, a gente volta também pra atualizar esse assunto. Obrigado. Obrigado.